Queridos, eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês. Eu estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas, inclusive, de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas três aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas três aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber três aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas três aulas. Olá amigo ouvinte, hoje veremos algo sobre o estilo de vida que devemos ter enquanto aguardamos o Senhor. O Senhor Jesus não deseja que você e eu nos esqueçamos que lhe vai voltar, mas também Jesus não quer que nós deixemos de viver o presente só aguardando o futuro. Jesus quer que sejamos cristãos equilibrados. E como podemos ser esses cristãos equilibrados? que vivem o presente, mas também se preparam para o futuro. Vamos ler alguns textos que se encontram no Evangelho de Mateus. Vamos começar lendo o que está em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, diz assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Primeiramente, esse texto diz, amigo ouvinte, que Cristo virá de forma gloriosa e visível. Porque diz o verso, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Não existe na Bíblia a doutrina do arrebatamento secreto. Por isso é fundamental, amigo ouvinte, que você não crê nesta doutrina, porque senão você vai ser pego de surpresa quando o Cristo voltar. Cristo aparecerá nas nuvens dos céus e diz o texto bíblico, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então a volta de Cristo não será um arrebatamento secreto da igreja em hipótese alguma. E no verso 31 é dito que Cristo enviará os seus anjos ao som de trombetas, ou seja, não tem mais uma vez como ser um evento secreto, e os anjos vão reunir os escolhidos de todos os lugares do mundo e os filhos de Deus serão levados para a cidade santa, a Nova Jerusalém, que se encontra nos céus e os ímpios serão destruídos pelo resplendor da glória de Cristo, como lemos em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Então você e eu, amigo ouvinte, precisamos viver essa doutrina, precisamos viver hoje como se Cristo voltasse hoje, precisamos nos prepararmos como se Cristo voltasse hoje. Entretanto, ao mesmo tempo, precisamos fazer planos, traçar metas como se Cristo viesse daqui 100 anos. Porque no versículo 42 de Mateus 24, Jesus não manda pararmos no tempo e ficarmos de braços cruzados enquanto ele ainda não voltou. Ele diz o seguinte, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar é viver com a expectativa da segunda vinda de Cristo. não é ficar de braços cruzados olhando para o céu, esperando as profecias acontecerem e deixar de viver. Não. Temos que vigiar enquanto vivemos. Ou seja, devemos nos prepararmos como se Jesus voltasse hoje para nós, mas fazermos planos e metas como se Cristo viesse daqui a 100 anos. em Mateus 5,16 Jesus disse que deveríamos praticar boas obras para que os homens vissem essas boas obras em nós, para que a nossa luz brilhasse na vida deles e eles glorificassem a Deus. Isto envolve ter um estilo de vida, de crescimento, de progresso para que as pessoas vejam em nós a luz de Deus e queiram se aproximar de Deus através de nossa influência. Então, aqui está a confiança saudável na volta de Jesus. A pessoa se prepara como Cristo estivesse para voltar hoje, mas ao mesmo tempo ela vive o presente, planeja um futuro, não fica de braços cruzados, ela trabalha, ela estuda, ela empreende com os pés na terra, porém com os olhos no céu. Tenha esse estilo de vida e você estará preparado para a volta de Cristo, vai viver o presente e estar se preparando para um futuro glorioso. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros